Olá a todos, muito bem-vindos ao canal da Aeromagazine. Hoje nós estamos estreando um novo quadro aqui no nosso canal, ele chama Aeroentrevista. Vai ser uma série de conversas, bate-papo com executivos da aviação, entusiastas, personalidades e pilotos. Para o nosso primeiro programa, a nossa estreia começa com o Major Américo, ele é Operações, o primeiro grupo de transporte de tropa, ou o primeiro GTT, também conhecido como Esquadrão Zeus, que fica sediado lá na LA-2 em Anápolis. Ele vai nos trazer uma série de informações, uma conversa bem interessante sobre a implementação e a operação do KC-390 na FAB, que tem sido um tema recorrente aqui no canal da Aeromagazine. A curiosidade para saber como está a operação do avião, a estreia dele nas cores da Força Aérea Brasileira. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que infelizmente, por questões sanitárias no país, nós não pudemos fazer uma entrevista pessoalmente. Ela está sendo feita de forma remota, você vê que a qualidade não necessariamente vai ser adequada, mas foi o melhor que nós pudemos fazer dentro das circunstâncias. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, ou Seconsa Air, que sempre tem recebido as nossas pautas, corrido atrás, por mais complexa ela seja, ele sempre tem trago uma solução para nós. Nesse caso específico, uma unidade da Força Aérea Brasileira de Comunicação Social foi para Anápolis, ali próximo à Brasília, para conseguir viabilizar essa entrevista, como ressaltando aqui, eu já tinha comentado, ela está sendo feita de forma remota. Então, todas as perguntas vão ser feitas de uma maneira um pouco diferente do que seria uma interação pessoal. Inicialmente, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like se gostar dessa live, e ativa o sininho para receber as principais notificações aqui do canal. Bom, Major Américo, muito bem-vindo ao nosso canal. O senhor é o convidado de extraia aqui do nosso Aeronáutica. Eu gostaria que o senhor se apresentasse brevemente para nós começarmos a nossa entrevista e o nosso bate-papo. Então, eu sou Major Américo, sou piloto de KC390, sou o chefe da sessão de operações do primeiro GTT, é um esquadrão aéreo sediado na L2 aqui em Anápolis, Goiás. Tem sua subordinação, o Comprep, o Comando de Preparo, em Brasília. Então, de antemão, eu agradeço a oportunidade e o reconhecimento do Tenente Brigadeiro Aguiar, Comandante de Preparo, e também o seu chefe de Estado-Maior, o Major Brigadeiro Nogueira, pela oportunidade. Agradeço também o Brigadeiro Adolfo, que é o atual chefe do SECONSAER, que é o nosso Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. Também agradeço também o comandante, nosso comandante aqui da ALA 2, o comandante externo da ALA 2, o Coronel Pestana, e o meu atual comandante, o Tenente Coronel Barros, que é o atual comandante do primeiro grupo de transporte de tropas. Então, Edmundo, o Viratão, agradeço a sua iniciativa, e de estar, de ter convidado aqui, ter mandado esse convite aqui de entrevista de um piloto do KC para o seu canal. Então, para mim, particularmente, para a Força da Brasileira, é uma oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Então, aqui a gente vai falar sobre várias características, sobre o processo de recebimento, a operacionalização da aeronave, as características do KC de modo geral. A gente vai falar um pouco também do exercício operacional nos Estados Unidos, que a gente acabou de participar agora em janeiro, e falar também das grandes missões que a gente vem fazendo desde o início de 2020, com o início da pandemia ali, em março, ali, nossos voos com a operação Covid-19. Como foi a implementação operacional do KC-390 na Força Aérea Brasileira? Respondendo, basicamente, essa sua pergunta, Edmundo, esse processo de implantação na operacional da FAB, ele envolve, aqui eu vou falar somente do aspecto operacional, mas ele envolve um ambiente maior. Então, o estado maior da aeronáutica, lá em agosto de 2014, ele aprovou uma diretriz, e essa diretriz fala sobre a implantação operacional da aeronave na FAB. Então, e lá, nessa diretriz, ele estabelece alguns planos para os grandes órgãos de direção geral da força. Então, o plano de adequação dos recursos humanos, o plano de apoio e emprego, temos também o plano de recursos humanos, de capacitação dos recursos humanos, e temos os grupos do comando geral de apoio, que é o plano de infraestrutura, o plano de suprimento e manutenção, e, basicamente, também o meu comando superior, o atual comando de preparo, ele ficou responsável pelo plano para a operação do avião. Então, dentro desse plano para a operação do avião, também dentro desse contexto, foi criado uma portaria, também por meio de portaria, um grupo de trabalho. Então, esse grupo de trabalho teve o nome de grupo de trabalho GT Quilo, esse aqui foi o grupo de trabalho Quilo, já pensando aí no Quilo de Caceta, às vezes 90. Então, esse grupo, ele foi responsável por gerenciar a implantação operacional do projeto dentro da Força Aérea como um todo. Então, ele iniciou essas atividades lá em dezembro de 2016. Então, ele iniciou em dezembro de 2016, ele foi criado já com uma data de conclusão, que, normalmente, se não me falha a memória, eram 12 meses após a entrega da primeira aeronave operacional. É lógico que poderia também concluir, assim que concluísse os trabalhos, o grupo também poderia ser extinto. Então, esse grupo, inicialmente, era composto por oito membros permanentes, a gente chama de membros permanentes do grupo Quilo, possuíam quatro oficiais e quatro graduados. E também, eventualmente, na figura do presidente, que era sempre o oficial mais antigo, ele poderia também convocar novos membros, o que a gente chamava de membros temporários. Quais eram as principais atribuições do grupo Quilo? O grupo de trabalho Quilo, ele era responsável por várias atribuições. Dentre elas, aqui, eu posso falar a realização de estudos a respeito das capacidades, possibilidades do avião, com vista do desenvolvimento de conceitos doutrinários, com relação à proposta de operação da aeronave na FAB. Elaboração de manual, histórico doutrinário, manual de emprego, programa de instrução, ordem de instrução. Falava também, responsável pela qualificação operacional, os padrões de eficiência. Isso tudo com o intuito de iniciar a operação do avião em sua plenitude. Também era a responsabilidade do grupo assessorar os ODGSA, que são os órgãos de direção geral, setorial de assessoramento direto e imediato do comando da aeronáutica, envolvidos nessa implantação, com relação à infraestrutura, a ser disponibilizada, para garantir o início da operação efetiva do avião. Ele propôs, também uma das atribuições do grupo, propôs a estrutura organizacional e a composição do efetivo dentro da unidade operadora de caceiro para atender todas as demandas operacionais do novo conceito implantado. A gente não pode esquecer que o caceiro trouxe esse novo conceito e a gente precisava também desenvolver isso, qual era a estrutura ideal. E também era uma das atribuições representar o nosso comando superior em todas as atividades em prol do projeto, falando com relação às suas características técnicas e operacionais na aeronave. Então, mais algumas atribuições também do grupo que o grupo tinha era propor ao nosso comando superior, o comando de preparo, as interações de intercâmbio operacional entre as forças de outros países, com o objetivo de agregar conhecimento e desenvolvimento de doutrina com relação às aeronaves similares, com relação ao CAC 390. A gente tinha um relatório de atividade do GT Quilo que a gente mandava para o nosso comando superior a cada 60 dias. Quando o grupo Quilo foi efetivamente transferido para Nápoles e como é que foi a transferência do primeiro grupo de transporte de tropa para a Ladois? Esse grupo, aquilo que originalmente era no Rio de Janeiro, ele foi transferido também através de portaria e aí entrou outros militares também para agregar, além daqueles outros militares que eu falei anteriormente. Então, saiu uma portaria no 26 de dezembro de 2017, transferindo um grupo Quilo do Rio de Janeiro para a Ladois, Anápolis, Goiás. Então, no início de 2018, já estávamos aqui na nossa gloriosa Ladois e ficamos aí de janeiro até meados de 18 de junho de 2018, ainda com a designação de grupo Quilo, que é a partir dessa data, 18 de junho de 2018. O primeiro GTT, que era sediado, que era no Rio de Janeiro, lá no Galeão, ele passou, ele deixou todas as suas atribuições. O avião C-130, que era do primeiro GTT, ele ficou, foi transferido para o primeiro GT, assim como os seus pilotos. E o esquadrão GTT aqui em Anapos, já com os militares, aqui ele realizou a transferência de todos os encargos da unidade e ficou responsável por manter e aguardar, já com o nome, já com a designação primeiro GTT, a aeronave, C-130, a milênio. Então, nessa data, em meados de 2018, a gente ficou aguardando a chegada do avião aqui em Anápolis, já com essa designação de primeiro GTT. Após a transferência, como é que foram os trabalhos já aí na Ladois? Eu lembro que teve um intercâmbio, inclusive com os Estados Unidos, para a questão de reabastecimento com helicóptero. O senhor também podia comentar um pouquinho mais sobre isso? Então, de 2018, em meados de 2018, a gente continuou todas as atribuições do Grupo Quilo anteriormente, realizando estudos e pareceres, elaboração de documentos. Então, diversos pareceres foram elaborados. Sugestão da FAB para treinamento operacional, sugestão de graduados para compor a turma de tripulantes. Programa de readaptação dos pilotos, os pilotos ficaram de 2018 até meados. Até o início das atividades, de chegada do avião. Servo A, também a gente fez um programa de readaptação dos pilotos. Intercâmbio, o REVO também, a gente participou do intercâmbio em 2018 em Albuquerque, Novo México, Estados Unidos, onde já mandamos pilotos já para ver como seria essa doutrina de reabastecimento de helicópteros com os nossos aviões. Estudos com relação ao centro, à célula de lançamento aéreo, a célula de lançamento aéreo, vamos chamar de CLA, que é responsável o lançamento de cargas pesadas no KC-390. Estudos dos equipamentos do avião, radar tático, simulador de voo específico na Embraer, a capacidade operacional dos pilotos também, a capacitação dos pilotos também foi estudada. E o estudo também sobre os grandes, os diversos sistemas do Self-Protection System, que é o sistema de autoproteção do avião. Também a gente fez vários estudos com relação a isso também. Então, dentro desses estudos que foi ainda falando desse processo de introdução em serviço do KC, aqui eu destaco um documento muito importante que foi elaborado, que é o CONEMP, Conceito de Emprego da Aeronave KC-390. Então, nesse documento, a gente estabelece várias ações de força aérea que o avião propõe a fazer, como assalto para o terrestre, infiltração aérea, desfiltração, reconhecimento aeroespacial, evacuação aeromédica, o controle aérea avançado, também temos perspectiva de fazer, a posta de comunicação lá, busca de salvamento, o TAL, o nosso transporte aerologístico. Então, essas missões, essas ações de força aérea foram mapeadas e foram, dentro desse documento, estabelecidas todas as características de planejamento e como que o KC iria desenvolver, é lógico que num cenário mais estratégico, como o KC estaria realizando essas ações, essas missões de força aérea. Quando começou o curso especificamente para os pilotos do KC 390, como é que foi esse processo? Então, dentro do processo de introdução ainda de serviço, dando continuidade a esse processo de implantação, a gente começou os cursos teóricos na Embraer com os tripulantes e mantenedores no início de junho, julho de 2019. Então, basicamente, os pilotos, aqui falando da nossa parte dos pilotos, ficamos em São José dos Campos por volta de três semanas, se não me engano, de 8 a 26 de julho de 2019, onde voamos, onde o curso foi, se não me engano, um pouco mais de 100 horas, 100 horas a aula ali, 105, mais ou menos, 105 horas o curso em três semanas. Então, depois desse curso teórico, a gente ficou uma semana em São José ainda num simulador, onde não era ainda o simulador definitivo, a gente chama de RIG, simulador de certificação de engenharia, mas também a gente participou e contribuiu muito nessa formação inicial dos pilotos. e depois voltamos aqui para a gloriosa aula 2, Anápolis, para a realização dos nossos cursos práticos de voo. E aí, os cursos práticos de voo, basicamente, para os pilotos, eles foram divididos em duas turmas. A primeira turma em duas fases, desculpa. Então, a primeira fase a gente chamou de Extended Basic Flight Train, que são os cursos básicos que tinham horas de cockpit training e as horas de voo especificamente, que eram os voos aqui na nossa área de instrução, aqui em Anápolis. Então, o cockpit com as horas de voo desse curso básico durou mais ou menos umas 22 horas. Depois dessas 22 horas, o piloto ele iria para as fases de rota, voo e rota. Então, aí já realizando a LST, que a gente chama, que era a sigla de Aerologístico Supervisor Training, que cada piloto ali voou, junto com os pilotos da Embraer, voava sempre o piloto Fábio, o piloto Fábio Aloni, piloto da Embraer, instrutor, a gente voou por volta de 46 horas e 50 minutos. Então, isso aí em 2019. E no final de 2019, o esquadrão ele virou especificamente esquadrão Zeus. No final de 2019 ele teve essa designação. Então, com relação à implantação operacional, foi esse as considerações. uma pergunta que muita gente já fez, inclusive em off aqui para a gente na Aeromagazine, era todos os pilotos, eram oriundos C-130 ou foi feito um mix de pilotos de todas as unidades da FAB para compor o novo esquadrão Zeus para operar o KC-390? Então, a resposta é não. Então, a gente sabe que o C-390 é um avião multimissão. Então, lá, lembra do lado do grupo de trabalho Kilo? Então, foi feito dentro de vários estudos que foram elaborados, foi elaborado também um estudo para determinar quem seriam os tripulantes e mantenedores que eles viriam oriundos de onde. como o KC é uma aeronave multimissão, foi estabelecido no estudo que a primeira turma de pilotos basicamente, e aqui também mantenedores de uma forma geral, eles foram oriundos de várias aviações. Basicamente, os pilotos da primeira turma foram 12 pilotos, então, a maioria desses 12 e 8 eram oriundos das aeronaves 630 e 665, voavam essas aeronaves, um piloto de transporte que voava o 630 e o 630 Hércules e o 665 Amazonas, 630 Hércules no Rio de Janeiro e o 665 Amazonas em Campo Grande e também sediado em Manaus, na Ala 8. também tivemos um piloto de caça, um piloto de patrulha e dois pilotos de reconhecimento fechando aí os nossos 12 pilotos da primeira turma. Uma das questões que mais levanta a curiosidade do público em geral, inclusive de pilotos profissionais, é qual a principal diferença entre o C390 e o 630 Hércules, evidentemente tirando o fato de um ser turbofan e o outro ser um turboélice. Com relação às características do 630 para o KC390 e aqui, além da característica de turboélice, o 630 tem 4 turboélice, Allison, T56A15, ainda me lembro. O KC, na verdade, ele já tem dois turbofans, Platto e Itnes, já que aí gera 31.300 libras-forças aí, 31.330 libras-forças. Com relação ao teto operacional, nominalmente o 630 em T.O., 32 mil pés, mas devido às questões do tempo do avião já em operação, problemas de pressurização, basicamente o voo do 630 gira em torno ali do nível 180, diferentemente do KC390 que já pode voar a 36 mil pés. Então, isso aí dá uma diferença operacional bastante considerada. A velocidade de cruzeiro também é bastante diferente, a gente está falando, comparando o turboélice para um turbofan, o KC390 pode chegar até 470 nós, 870 km por hora, em comparação ao C30, 280 nós, mais ou menos 520 km por hora. Então, posso falar aqui também da capacidade de révo, diurno e noturno, inclusive com NVG, de reabaixa reabastecedor e receptor. O C30 pode fazer apenas o révo diurno, ele sendo o reabastecedor. Por sua vez, o KC390 pode fazer révo diurno e noturno, inclusive com NVG, e ele pode ser também reabastecedor e receptor também de combustível. Com relação ao polioeletroótico infravermelho, o C30 não possui, o KC possui, sistema de cálculo de precisão do ponto de lançamento também. O C30 não tem, o KC tem. E tem um dado bastante importante que estou lembrando, que é a questão da disponibilidade. O KC390 dá uma disponibilidade de 85%, em comparação com o C30 basicamente 60, um pouco mais de 60%. Então, isso também é um grande fator planejamento. Com relação às características de voo em si, capacidade fly-by-wire que o KC possui, diferentemente do C30, não possui. Máximo, máxima decolagem normal, o M-Tow, o C30, ele pode decolar até 155 mil libras, o KC390 já pode decolar com 87 toneladas, isso aí dá por volta de 191 mil e 800 libras, mais ou menos, seja a diferença considerada com relação ao peso máximo de decolagem. O sistema de autodefesa, o C30, ele tem kits incompletos, poucos kits, já diferentemente do KC390 que ele é integrado ao avião, então, cada avião tem o seu sistema de autodefesa próprio. Equipamento de visão noturna, o C30 possui também, o KC390 possui, então, ele vai ter essa capacidade de voo com álcool de visão noturna, com equipamento de visão noturna. Posso lembrar que também o Data Link, o KC, ele vai ter essa característica de estar fazendo dentro do, aumentando a consciência situacional dos tripulantes esse emprego com o Data Link, o C30 não vai coferir essa capacidade. E com relação à capacidade de carga, como o C30, que já é um projeto, a célula, já antigo, então, basicamente, os seus aviões atualmente estão restritos ali a 17 toneladas, basicamente, com 5 pallets, diferentemente do KC390 que pode levar até 7 pallets, 2 pallets a mais, podendo levar até 26 toneladas, quase 9 toneladas, 10 toneladas a mais. Como foi exatamente o curso lá na Embraer que vocês fizeram para o KC390? Quantas horas em média vocês fizeram desde o treinamento teórico até a instrução em voo, especificamente, e a liberação para operar o avião? Bom, o Edmundo Bilatão, então, respondendo esse seu próximo questionamento com relação à hora média, que durou os cursos, como eu falei, o Ground School foi basicamente dos pilotos em 3 semanas, de 8 a 26 de julho de 2019, então foi um curso de 100 com um curso de um pouco mais de 100 horas, 105 horas, se não me falha a memória, então, diferentemente do curso do C30, eu fiz o curso do C30 em 2013, lá no Rio de Janeiro, o curso dura por volta de um mês. O que mais surpreendeu os pilotos na pilotagem do C390, especialmente o senhor que foi oriundo do C30 Hércules? Isso é uma pergunta bem interessante, então, o C390 para os pilotos, a resposta para essa questão é os equipamentos e as tecnologias embarcadas, então, o C390, ele tem as leis de controle do avião, os comandos de voo do tipo fly-by-wire, a capacidade que a gente chama de quick change, aquela conversão rápida de configuração passageiro, carga, carga passageiro, então, para alguns pilotos também, esse salto tecnológico, essa transição, representou um salto tecnológico de mais de 50 anos com relação ao voo com o C630, basicamente, para o C690, C690. Então, isso, para o esquadrão, de uma forma geral, é um grande, um forte fator motivacional para o esquadrão, não só para o GTT, mas para os esquadrões aéreos que podem, que vislumbram, chegar no esquadrão, no primeiro GTT, que é um esquadrão de primeira linha. Por ser um avião recém projetado, a Embraer adicionou ao C63090 o estado da arte, tanto em aviônica, quanto em sistemas. O que mais surpreendeu os pilotos do C63090 nessa primeira fase de voo? Então, falando também desse estado da arte, principalmente com relação a essa filosofia fly-by-wire, basicamente, a adaptação ao projeto foi basicamente muito tranquila e rápida, principalmente devido à experiência dos pilotos. Então, o curso teórico da aeronave foi seguido por uma semana de simulador de voo na Embraer. Aquilo, como eu falei, não era um simulador definitivo, mas era um simulador de engenharia que chama de... Então, esse simulador de certificação de engenharia contribuiu bastante para a nossa formação inicial. Esse simulador recria as leis de controle do avião, permite que os pilotos se adaptem aos comandos do voo fly-by-wire. Então, essa formação realmente ajudou depois do nosso curso teórico. Encerrando essa primeira fase, os pilotos voltaram, como eu falei, para a Aula 2, para a base aérea, para iniciar os voos de formação. Como eu já falei, tivemos treinamento de voo básico da aeronave, depois tivemos as missões já de rota, que a gente chama missão de rota, que a gente tinha a possibilidade já de realizar os treinamentos das missões nos voos logísticos, onde a gente já começou a operar em diversas localidades e transportar diferentes tipos de carga, muitas delas já em apoio à operação Covid-19, já após o primeiro trimestre de 2020. Em média, quantos tripulantes são necessários para operar o KC-390? A resposta é que depende do tipo de missão. Então, realmente, a quantidade de tripulantes necessária para operar o avião vai depender muito do tipo de missão. Então, o nosso conceito de emprego CONEMP, conceito de emprego do avião, ele estabelece a realidade diretriz com relação a isso. Então, por exemplo, tripulação mínima do KC, são dois pilotos e um mestre de carga. Isso aí é a tripulação mínima. Então, por exemplo, para realizar a ação de força aérea, para transporte aerologístico, basicamente, se for realizar essa missão, a gente já vai precisar de dois pilotos, um mecânico e dois mestres de carga. Aqui, eu posso falar assalto aéreo-terrestre, infiltração e desfiltração aérea, precisar de dois pilotos, um O3, o O3, é um operador de equipamento especial número 3, ele tem algumas atribuições do voo, basicamente, auxiliando o piloto com relação a algumas atividades. E dois mestres de carga, que são os, a gente chama de loadmaster, que fica cuidando do compartimento de carga, fazendo os processos de carregamento e descarregamento. se for uma missão, por exemplo, de lançamento de manutenção de tipo material, a gente já precisar, além de dois pilotos e de um operador de equipamento especial, a gente precisa de três, dois mestres já, especificamente, que depende muito das características da missão. Se a gente, por exemplo, fazer uma missão de evacuação aeromédica, a gente já precisa de dois pilotos, um operador de equipamento especial, dois mestres de carga e também a gente precisa de médicos e enfermeiros, conforme a necessidade. Aí vai dependendo da capacidade de atendentes do enfermo ali que vai estar sendo atendido. Então, realmente, cada tipo de missão tem uma quantidade de tripulantes específica. A gente vai fazer uma missão de reconhecimento aeroespacial, a gente já precisa de dois pilotos, um operador de equipamento especial e um mestre de carga. As missões de revo, de reabastecimento em voo, além de dois pilotos e um observador de equipamento especial, a gente precisa de três mestres de carga, busca e salvamento, aí já entra, além dos dois pilotos, mestre de carga e três operadores de equipamento especial, a gente já precisa de quatro observadores de SAR, aí já entra a figura do observador SAR, que é aquele militar que vai estar auxiliando o piloto na visualização de um destroço ou de uma embarcação no mar, por exemplo. Posso falar também da ação complementar de combate em incêndio e voo, que basicamente a gente vai precisar somente de dois pilotos e dois mestres de carga. Enfim, então assim, depende muito da quantidade e do tipo de missão, a quantidade de tripulantes vai depender do tipo de missão. Uma das perguntas que a gente mais recebeu aqui no Aeromagazine é a questão da operação em conjunto com a Força Aérea dos Estados Unidos. Como é que foi esse preparo para levar o KC-390 para a primeira missão internacional dele de um exercício militar especificamente? Bom, sobre a missão dos Estados Unidos, essa é uma operação culminate, que foi realizada no início desse ano. Então, a nossa preparação iniciou no segundo semestre do ano passado. Então, basicamente, o treinamento foi dividido basicamente em quatro fases. A primeira fase foi uma fase de voo simulado em Anápolis. A segunda fase foi uma fase real de lançamento de paraquedista em Anápolis. A terceira fase também lançamento real de paraquedista já na base aérea dos Afonses, no Rio de Janeiro. E a quarta fase é lançamento de reais aqui em Anápolis, aí já com a aeronave que iria participar da missão, que foi o FAB 2855, que foi o avião que foi preparado para realizar esta missão. O senhor poderia comentar para nós como é que foi o traslado do KC-390 para os Estados Unidos, quantas escalas foram feitas, como é que foi todo esse processo? Com relação ao translado da missão, o translado e a missão em si, fizemos um planejamento saindo aqui de Anápolis, com a primeira parada em Boa Vista, esse tempo de voo durou mais ou menos três horas e trinta. Depois de Boa Vista, a gente prosseguiu para São Juan, Porto Rico, e aí Boa Vista, São Juan, Porto Rico, mais ou menos três horas e dez de voo, que foi o nosso envolvimento. depois de São Juan, prosseguimos para nosso distrito final, que foi CAEX, que é a cidade Alexandria, que fica no estado dos Estados Unidos, Lusiana, foi onde ficamos sediados. Então, esse trans lá, esse voo de São Juan, Porto Rico, até Alexandria, nos Estados Unidos, durou basicamente quatro horas e vinte. Então, esse aí foi o nosso translado, basicamente, a meteorologia estava boa, então o avião se comportou impecavelmente, não tivemos problema nenhum com relação a isso. Com relação à missão em si, a missão em si, lá no Estados Unidos. Então, essa era basicamente uma missão conjunta com um exército, tanto uma missão onde estava presente a Força Aérea Brasileira, Força Aérea Americana, Exército Americano e o Exército Brasileiro. Então, tivemos essa operação com todos com todos esses players envolvidos. Então, basicamente, a missão, a concepção dela era para uma tomada de cabeça de ponte aérea, então, nada mais é cabeça de ponte aérea, visa ocupar uma força militar em território inimigo, tomar essa, fazer essa ocupação, essa posição provisória ocupada por uma força militar em território inimigo. Então, basicamente, a concepção de treinamento era isso aí. O planejamento se resumiu basicamente em navegações high, altante, a baixa altura low, high, então, navegação high, low, high. Então, todos os pontos eram pontos eletrônicos. Como lições aprendidas, tivemos o desenvolvimento de processos de lançamento conjuntos com o Exército Brasileiro, o Exército Americano. O KC 390, ele demonstrou performance bem superior às aeronaves 630 Juliette, em alguns aspectos aqui eu posso destacar velocidade, preparação também de intervoo. Então, a missão, basicamente, foram duas surtidas. A primeira surtida estavam envolvidos nove C-17 americanos, Globemaster, 6-630 Juliette e o nosso KC 390, ele vinha na retaguarda. Então, a distância entre formações das aeronaves eram basicamente três minutos. Na segunda surtida, todos esses voos foram numa madrugada, na madrugada, todos os nossos voos nas surtidas eram de madrugada. Então, na segunda surtida, também nessa mesma noite, fizemos o lançamento com 6 C-17, Loebmaster, 6-630 Juliette, o C-17 também na retaguarda. Então, basicamente, isso aí foi a nossa missão do assalto aeroterrestre, essa tomada de cabeça de ponte aérea. como curiosidade, a ZL, o nome da ZL é Jerônimo Drop Zone, Drop Zone de lançamento. Então, a nossa Jerônimo Drop Zone era a nossa zona de lançamento. Então, basicamente, ela tinha mil, mil e trezentos, três mil, duzentos e quarenta e cinco metros de comprimento de largura mil cento e cento e cinquenta mais ou menos metros. era três mil e duzentos por mil cento e cinquenta e quatro. Basicamente, ali era um losango bastante grande a ZL. Só para o pessoal ter uma ideia, então, foram lançados só em apenas uma surtida, mais de mil e duzentos paraquidistas, dentro dessa ZL. Então, assim, foi um lançamento pioneiro, que a FAB nunca realizou em sua história. Com relação à missão, foi isso. Recentemente, a capa da Aeromagazine foi sobre a operação Covid-19, que tem sido, até agora, uma das maiores operações militares conduzidas pela Força Aérea Brasileira. O KC-1390 acabou chegando junto com essa missão, que foi o batismo de fogo dele. O senhor poderia comentar as grandes vantagens e as diferenças do KC-1390 sendo empregado para a missão Covid-19? Ainda dentro dessa doutrina operacional, desse aprendizado, eu posso falar que também em meio à pandemia provocada devido ao novo coronavírus, muitas vidas foram salvas graças ao trabalho da Força Aérea Brasileira. Então, isso realmente é um grande impacto social. A FAB está cruzando o país em suas fronteiras para atuar nessas missões humanitárias, transporte aerologístico, repatriação de cidadãos brasileiros. De modo geral, as novas aeronaves incorporadas, os KC's, as primeiras aeronaves multimissão da Embraer, ele tem sido crucial nessa operação. Então, isso aí foi um grande aprendizado que a gente tem com a implantação desse avião dentro da Força Aérea Brasileira. Então, dentro desse cenário Covid, aqui eu vou trazer alguns números que eu acho importantes de conhecimento geral. Em 2020, só na operação Covid-19, o KC ele voou, a gente ainda estava com a capacidade ainda restrita com relação, ainda a gente estava voando uma versão, a gente chama de EIS, a versão de entrada em serviço, a gente estava operando somente com 74,4 de peso máximo de decolagem. Então, a gente transportou mais ou menos 63 horas, pouco mais de 73 horas, foram transportados por volta de 81 toneladas e transportado aproximadamente em pouco mais de 165 packs. Isso aí foi todo o relato, o extrato das operações somente voltadas para a Covid-19 do KC 590. Já em 2021, a gente já com a, dentro dessa perspectiva de versão, aumentando um pouco a nossa capacidade operacional, nosso peso máximo de decolagem para 87 toneladas. Então, só nesse, só nesse, de janeiro para cá, já voamos só na operação Covid-19 aproximadamente um pouco mais de 356 horas de voo. Já foram transportados mais de 1.100 toneladas de carga, de equipamento, cilindro de oxigênio, isocontainer, mantimentos, vacina, packs transportados, um pouco mais de 230. São dados atualizados até 14 de março. Tá bom? Então, ainda com relação à operação Covid, se você colocar, acompanhar na mídia, transporte de oxigênio para parentins, aeronave, já voaram cerca de 2 mil horas em apoio à região norte, dedicadas ao cumprimento das missões de transporte de pacientes, oxigênio, insumos, acho que todo mundo acompanhou aquela crise de oxigênio no estado do Amazonas, principalmente em Manaus. A operação Covid-19, também com relação ao transporte de hospital de campanha para Porto Alegre, uma aeronave também que a C390 transportou aproximadamente, se não me engano, um pouco mais de 8 toneladas de estrutura do hospital de campanha do exército de Manaus para Canoas, Rio Grande do Sul. Foi uma missão que saiu na mídia também, acho que a maioria dos senhores acompanharam. Então, ainda dentro da operação Covid-19, a FAB vem atuando desde o 8 de janeiro, aproximadamente, no transporte de pacientes, bem como tanques de oxigênio líquido, cilindros de oxigênio, equipamentos para o combate ao novo coronavírus na região norte. Isso somou, mais ou menos no início de janeiro, um pouco mais de mil horas voadas somente em apoio à operação Covid-19. Então, realmente, o emprego do C390 vem demonstrando essa missão de salvar vidas por meio do equipamento, dentre outras ações, a distribuição de insumos para o sistema de saúde, reduzindo, assim, os impactos da pandemia. Ainda dentro da missão Covid-19, quais as principais diferenças entre o C390 e o C30 para esse tipo de missão e quais foram as vantagens que o avião da Embraer trouxe? Com relação a esse seu questionamento, Edmundo Beattin, na operação Covid, comparando o C30 com o C390, então o C390, ele traz algumas vantagens. primeiro maior disponibilidade durante as operações, então a gente vê que o C390 vem demonstrando estar mais disponível para o cumprimento da missão, até mesmo que é natural, devido ao tempo de célula, ao tempo de projeto. por ter uma maior capacidade de transporte de pallet, o KC tem 7 pallets, já em comparação com o C390 com o pallet, ele tem uma maior capacidade de transporte de carga. Como eu falei, o C390 está limitado a 17 toneladas, uma vez que o KC já pode transportar até 26 toneladas de carga concentrada. Tem uma característica muito importante também no KC que, principalmente nesse transporte de oxigênio líquido, que são as válvulas de alívio para o transporte de oxigênio. Então, o KC ele vem com duas válvulas de alívio para esse transporte de oxigênio líquido. Então, isso aí dá uma capacidade de carga maior desse tipo de equipamento. Então, o número de válvulas de alívio de acordo com as características e a configuração do cilindro ele é diretamente relacionado à capacidade de carga que pode ser transportada. Então, o KC ele também mostrou essa vantagem durante a pandemia. Além da maior velocidade de entrega da carga, podemos destacar também a característica do isocontainer. Isocontainer é o isocontainer é um que para transportar oxigênio líquido naquela crise de oxigênio em Manaus. Então, houve aquela necessidade de transportar de outros locais para Manaus. Então, a gente levou tanto de Brasília para Manaus como também trazendo de Belém para Manaus. Então, nesse transporte Belém-Manaus a gente transportou o isocontainer. durante essa missão esse isocontainer com 60% de sua capacidade ele pesa em torno de 18 toneladas e o C-130 ele estava restrito a como ele está restrito a 17 toneladas ele não realizou esta missão. Então, foi mais uma vantagem aí do do KC-390 com relação a 60% dentro dessa nossa operação do Covid-19. Por fim, uma curiosidade que muita gente também tem eu também tenho essa curiosidade quais missões hoje o KC-390 já está certificado e apto a realizar e quais suas missões que ainda estão sendo estabelecidas pela FAB especialmente a questão da Operação Antártida já tem um plano para começar essa certificação? Com relação às missões que atualmente o KC-390 está apto a realizar dentro da Força Aérea falando um pouco também da missão da Antártica então as missões que o KC está disponível está apto a realizar são as missões de transporte aerologístico as missões de assalto aeroterrestre infiltração aérea ex-filtração aérea algumas missões complementares também como a ação cívico-social socorro e voo então basicamente essas são as missões que a FAB agora com essa versão do avião está apta a realizar com relação à missão Antártica vai haver ainda uma avaliação operacional no ambiente Antártico ainda nesse ano no verão volta na segunda quinzena de dezembro ainda deste ano vai haver uma haver essa certificação na dentro do com relação à missão Antártica faz parte de todo o processo de certificação do avião isso vai acontecer na segunda quinzena de dezembro isso aí no primeiro cenário verão e para o ano que vem cenário inverno aí sim a FAB já adquirindo essa capacidade pô Major Américo muito obrigado pela sua atenção pela disponibilidade pela simpatia que esteve aqui conosco infelizmente não foi uma entrevista presencial a gente acabou fazendo de forma remota mas o senhor teve uma dedicação aqui de tempo obrigado pela ótima conversa eu espero ter contribuído aí com com a expectativa né do do Edmondo Biratã de toda toda a sua equipe então mais uma vez eu agradeço ao convite a oportunidade então para mim é particularmente é que estou envolvido nesse processo né desde longa data para mim é um privilégio estar falando com os senhores né estar passando toda toda a nossa vivência aí nossa experiência ao longo dessa implantação operacional que ainda não acabou né ainda muita coisa ainda deve ser feita e tem que ser feita em prol para a implantação né geral desse avião tanto operacional quanto parte de infraestrutura logística de um modo geral então mais uma vez agradeço a oportunidade do Tenente Brigadeiro Aguiar comandante de preparo Major Brigadeiro Nogueira chefe seu chefe de Estado Maior Brigadeiro Adolfo tá nosso comandante da Ladois Coronel Pestana Tenente Coronel Barros então estamos à disposição Biratã das interações que for para a gente Força Aérea para mim particularmente do primeiro GTT é uma grande satisfação falar com todos os senhores para todos que nos assistiram obrigado pela audiência se você gostou dessa live deixa o like ativa o sininho para receber as principais notificações e se você não for inscrito no canal da Aero Magazine se inscreva isso nos ajuda bastante a continuar crescendo então a todos até o próximo Aero Entrevista ou até o próximo Notícias a Jato fiquem bem e até a próxima Tchau